Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a educadora Beatriz e hoje a nossa aula será sobre corrida, que faz parte do projeto Sesc Verão 2021. Os educadores Leandro e Igor vão me ajudar a gravar essa aula. Essa aula vai ser dividida em três momentos. Um aquecimento com uma brincadeira do Pegue o Cone, depois nós teremos educativos de corrida para quem já corre, para quem é iniciante, e no final nós teremos um super desafio entre os educadores Leandro e Igor. Vamos lá? Então, a primeira atividade, o nosso aquecimento, é a brincadeira Pegue o Cone. São três cones de cada lado. O objetivo do participante, que está posicionado um de frente para o outro, com uma distância considerável entre eles, é se deslocar e pegar o cone do outro participante. Em casa, vocês podem usar qualquer material, ok? Então vamos lá? Agora para a Valente Educadores, Igor e Leandro. Um, dois, três, já! Lembrando que o objetivo destas atividades é desenvolver ou melhorar a resistência muscular localizada, a velocidade, o equilíbrio e a coordenação motora. E hoje os educadores estão utilizando máscara, pois estamos em um ambiente aberto. Muito bom, Igor! Então agora nós vamos começar os educativos de corrida, e o educador Igor vai demonstrar o salto unilateral. Perceba que ele levanta primeiro uma das pernas, e o braço que faz o movimento é o braço contrário. Então nós sugerimos quatro séries de dez repetições em cada perna. Quatro séries de dez levantando a perna direita, quatro séries de dez elevando a perna esquerda, ok? Vamos começar o segundo educativo de corrida da aula de hoje. E o educador Leandro vai demonstrar o afundo com salto. Começamos com o afastamento lateral das pernas, com um pé à frente e outro atrás, movimentando o quadril em direção ao solo. E o joelho que fez o recuo retorna para a frente, próximo ao peito, fazendo um salto com ambas as pernas e voltando à posição inicial. Sugerimos também quatro séries de dez repetições para cada perna. Observe a movimentação do educador agora em outro plano. Observe também a movimentação dos braços. O terceiro exercício de educativo desta aula será um deslocamento lateral cruzando as pernas e com a movimentação lateral dos braços na altura dos ombros. Observe as alternativas para iniciantes. Também sugerimos quatro séries de dez repetições para cada lado. Chegamos ao momento de competição, que é a terceira parte do nosso exercício de hoje. Neste momento, os professores farão desafio de velocidade entre eles. Vamos lá, então? Agora sim, hein? No máximo! Um, dois, três, valendo! Volta lá! Respira! Melhor de três no vídeo. Três, dois, um, valendo! Uh! A última aqui no nosso vídeo, mas nós sugerimos que vocês em casa façam dez vezes esse movimento, ok? Três, dois, um, valendo! Muito bom! E aí, pessoal? Quem você acha que venceu o desafio? O educador Leandro ou o educador Igor? Reveja o vídeo, preste atenção. E, ah, se vocês gravarem fazendo atividade em casa, com as suas famílias, não esquece de postar com a gente também. Marca as hashtags do Sesc, a página do Sesc Itaquera. A gente espera que vocês tenham gostado da nossa aula, que vocês tenham se divertindo fazendo as atividades. E até a próxima! E aí, ah, se vocês tenham gostado, pessoal! E aí, ah, se vocês tenham gostado!